o dia de compra vai sair mas vou mostrar pra vocês o que é que já tem tem biscoito aqui ainda dois pacotes de biscoito tem nescau tem dois pacotes de flocão esse leite aqui é do menino de matheus que eu tomo conta a mãe dele manda tem florante 5 de açúcar e outro caiu aqui do lado 2 de feijão 3 de arroz na parte que fica as compras tem dois litros de óleo um vinagre um leite de coco tem esse granulado eu vou comprar coisa pra fazer um brigadeiro tem esse azeite aqui também aí eu já limpei tudo aqui eu vou fazer as compras né aí eu já venho pra arrumar aqui mamãe a gente tá achando que voltou um seis desse vídeo O que é isso? 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 Só? Não, quatro de abacaxi com a vana aracujá O que é isso? Na verdade, eu peguei ali Acho que eu acabei aqui Assim? Pode repetir onde eu quis Deixa eu tirar foto aqui Põe o pé Mais fácil? Leva desse, Lisa Três A manu É uma panela A manu 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 Eu ralo a cenoura E faço bolo de cenoura em casa, rapaz Claro que eu ia dar sete reais e nove centavos Porque eu sou muito doido Gente, e os nossos carrinhos tá assim O meu e o de Daphne Hoje a gente pegou dois carrinhos Tá assim Tá faltando muita coisa Porque o açaí tem muita caixa fechada Eles não colocaram ainda O carrinho de Daphne aqui com as coisas A gente tá aqui na seção do açougue Eu não vou pegar carne, que é o marido que vai pegar Peguei só essas coisas aqui E ele vai no açougue e compra a carne separada A gente agora ainda vai pegar algumas coisinhas aí pra botar E eu mostro pra vocês o resultado Tomar um motorista como é eles Eu tô com sede Acabei de chegar em casa Tá aqui as compras Ali as coisas de geladeira Aqui também tem coisa de geladeira Agora eu vou arrumar Tô super cansada Mas Compra finalizada com sucesso E gente, a compra deu R$1.120 Mas Eu passei R$150 Ficou R$970 Um açaí Um açougue Meu marido comprou R$163,26 Porque já tinha algumas carnes Dentro da geladeira, né? Peixe E aí Ele tinha comprado peito de frango Também antes De eu ir pro açaí Aí aqui ele só pegou Algumas besteirinhas Que estavam faltando, né? E aí Ficou assim A nossa compra Do açaí E do açougue Que foi separado E aí E aí